E, como se isso fosse pouco, entrou uma ligação da Bárbara Greco. Ela está chegando porque hoje eu vou conhecer o Artêmio Bravo. O quê? Artêmio Bravo? Foi ele quem mandou aquele espião revistar a casa, não foi? Foi ele quem mandou aqueles homens que levaram a Gardênia para que ela dissesse qual era o nome verdadeiro do Franco Santoro. E ele foi quem mandou matar o padre Bosque, felizmente sem sucesso. E é o nome da certidão de nascimento que a minha mãe deixou com a Liliana. Então, é o filho da Ana Gregória. Ficou claro que o que você vai fazer é como vocês dizem se jogar na boca do lobo. Artêmio Bravo é o maior inimigo do Eduardo Jorês. Uhum. E o pior é que eu ainda não sei o que esse homem tem a ver comigo. O que é certo é que esse homem não vai hesitar a mandar matar, se necessário. Entretanto, tenho que conhecê-lo ou vou perder o contato com a pessoa que está com a Liliana. Tá bom, e quem foi que te disse? Quem foi que te disse que esse não é um plano entre a Bárbara e esse homem pra... Pra me matar? Exatamente! Eduardo, a questão é... Uhum. Você acha que a hiena acabou descobrindo a sua verdadeira identidade? Pode ser. A Gardene foi trabalhar na Lactos. Uhum. E pela raiva que ela sente por mim, num ataque de raiva, ela poderia ter revelado a minha identidade. Se você não for... Se você não for a esse encontro... Mas como assim? A Bárbara perceberia que não confio nela e se o que eu estou pensando não for verdade, perderia a única oportunidade para conseguir a liberdade da Liliana. Este é o pedido que minha mãe fez antes de morrer e a promessa que eu fiz para Fernanda. Hoje é um dia muito importante pra nós dois, Sr. Santoro. Acha mesmo? Eu tenho certeza. É muito importante que você conheça esse homem. Pra que me ajude a eliminá-lo. E que eu possa assim recuperar a Liliana. E ter de volta a minha liberdade. Nós dois temos que empolar um plano infalível. Por isso é tão importante que você conheça esse homem. Outra coisa, Franco. Não dispomos de muito tempo. O Artêmio Bravo é hábil, muito astuto. Pode acreditar que se não agirmos rapidamente, ele vai desaparecer levando a Liliana. E por que ele aceitou se encontrar comigo? Porque ele sabe que você é meu aliado contra os Elisaldi. E qual é o interesse do Artêmio Bravo em fazer mal à família Elisaldi? O que importa mesmo nesse momento é que ele precisa acreditar que você está completamente do meu lado pra chegar a esse fim. E pra que ele precisa da minha ajuda, Bárbara? Eu já te disse, Fran. Ele é um homem muito perigoso e sozinha não posso lutar contra ele. E agora, mais do que nunca, não posso correr riscos. E agora, mais do que nunca, o que significa isso? Sinto muito, mas isso não é da sua conta. Vamos, Franco. Ele nos espera. Artêmio Bravo. Na hora que eu conhecer o Artêmio Bravo, o que espera que eu faça? Quero que o observe muito bem. Que o estude com o maior cuidado possível. Analise ele, Franco. Grave a imagem dele na sua memória. Fale com ele. Puxe bastante conversa, faça perguntas. O que está me pedindo é que eu decifre o seu pior inimigo? Sim. E quero que você ganhe a confiança dele. Por que não faz isso você mesma? Porque entre nós dois, confiança é um sentimento que jamais vai poder existir. O senhor Artêmio Bravo está esperando. 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 Eu achei conveniente que nos víssemos sozinhos na primeira etapa do nosso encontro. Já faz muito tempo que eu queria conhecê-lo, Sr. Santoro. Acredito que isso seja verdade. O senhor acredita? Sim. Eu gostaria de escutar a sua explicação. Na verdade, é bastante simples. Melhor que seja assim. Não escondeu seu interesse em saber tudo sobre mim. A sua curiosidade foi tão grande que não hesitou em mandar um dos seus homens revistar a minha casa. Eu dizia ao Sr. Artemio que ele não hesitou em mandar um dos seus espiões revistar a minha casa. Um espião? Bárbara, eu gosto do estilo do Santoro. Acredito que nós dois vamos nos entender muito bem. Não duvido. Sabe qual qualidade admiro nele? Qual? Que o Sr. Santoro não tem medo de chamar as coisas pelo nome. E essa qualidade não só me parece conveniente, mas ela me tira um peso das costas. Alguma coisa o deixou preocupado? A confiança, Sr. Santoro. A confiança. E por que é tão importante para o Sr. que nós confiemos uns nos outros? Porque dessa confiança depende uma coisa que, segundo eu entendi, é muito importante para o Sr. Essa é a condição para que o Sr. veja Liliana de Saldes. A confiança. Agora o Sr. me entende? A Bárbara comentou o seu grande carinho pela Liliana. Eu me preocupo muito com ela. Eu também, Sr. Santoro. Ela... está bem? Muito bem. Ela nunca esteve melhor. Melhor do ponto de vista de quem? Gostaria de confirmar com seus próprios olhos? Sim. Então eu tenho uma boa notícia. O Sr. vai poder ver a Liliana. Quando? Quando nós dois esclarecermos duas condições. Disso depende a minha aceitação ou a minha recusa. Diga. Quais são? Não faço nenhuma objeção que venha visitar a Liliana quando quiser. Mas saiba e entenda, Sr. Santoro. A Liliana vai sair desse lugar só quando ela assim o desejar. Ou quando eu... estiver morto. E a Liliana está ciente disso? Na minha casa, Liliana Elisaldi não é uma prisioneira. Pode ser. Embora eu me pergunte se ela, depois de mais de 15 anos de prisão, vai poder reconhecer a sutil diferença entre não ser prisioneira e ser livre. Ninguém a obriga a estar aqui. Por que... não comprova o Sr. mesmo? Você tem... visita, Liliana. Vieram te cumprimentar. Vejo que a surpresa te agrada, Liliana. Como vai, Liliana? Liliana, você conhece esse homem? Não. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Não vá me dizer, Liliana, que você conhece esse homem. Sim. Ele é... Franco. Franco Santoro. O amigo da sua família. Como vai, Liliana? Como vai, Liliana? Como pode ver, Liliana está em melhores condições do que na clínica onde os Elisaldi a mantinham presa. Mas, tem uma coisa que me chama muito mais atenção, Sr. Santoro. De onde vem o seu interesse por ela? Por favor, na realidade, não é um interesse particularmente nela. Acontece que o desaparecimento da filha do Gonçalo Elisaldi pode chegar a afetar a operação entre a Lactos e a empresa que eu represento. Sr. Santoro, isso não foi um desaparecimento. Eu não entendo. Quero dizer que se a jovem Elisaldi não deseja viver com o pai, isso não podemos chamar de desaparecimento. Mas sim de libertação. O senhor não acha? O problema é que a família dela não tem ideia do paradeiro da Liliana. E desse ponto de vista, ela está desaparecida. Não sei se o senhor sabe, mas foram justamente eles que se afastaram totalmente da vida dela. Há mais de 15 anos. Honestamente, me diga, de onde vem o seu enorme interesse pela família, Elisaldi? Na realidade, o interessado é o Steve Norton. O seu sócio? Mais do que meu sócio, é o meu chefe. Steve é o filho do dono da Power Milk. E qual é o interesse do senhor Norton na família Elisaldi? Na verdade, para mim é muito claro. Desde que comecei a trabalhar no escritório em Nova York. O Steve me falava de coisas e ele falava da Lactos, dizendo que ele tinha muito interesse nessa empresa. Então, foi ele que mandou eu entrar em contato. Você sabia disso, Rebecca? Eu nem imagino porque o Steve Norton estaria interessado na gente. Isso é uma coisa que temos que averiguar. Não acha, Santoro? Por que? É importante para você? O que me parece relevante e me satisfaz enormemente, é que você não tenha um interesse pessoal em ajudar a família Elisaldi. Porque dessa maneira, o senhor, a Bárbara e eu, vamos poder concluir nossa missão bem mais rápido e sem contratempos. Que missão? Tirar os Elisaldi do mercado. Interessado no negócio? Já que estamos falando abertamente, tenho que admitir que a minha chegada aqui tem um único propósito. Enfraquecer o grupo Lactos para que a Power Milk possa absorvê-lo. Então, continuamos com o mesmo objetivo. Perfeito. Você vai trabalhar em conjunto com a Bárbara para conseguir isso no menor tempo possível. Só tenho uma dúvida. Qual? Em relação a Liliana Elisaldi. Não quero correr o risco de ser cúmplice de um sequestro. Não entendo, senhor Santoro. Qual a prova que precisa para constatar que essa jovem está aqui por vontade própria? Pode me dizer? Quero falar com ela. Ações.